Recado do telespectador, não me abandona não fi, cenário novo, estúdio novo, tudo novo, manda mensagem nova também, se não vejamos, ddd3399111443, eu tenho um amigo que chama Marcos, ele mexe com legalização de veículos para pessoas portadoras de necessidades especiais, e ele também é, ele treina pessoas que tem trauma na mania, tira carteira, mas não consegue dirigir, e ele tá lá falando, você tá tanto tanto com esse estúdio, né? Ué, tem que ficar, aí ó, olha, olá queridos telespectadores, boa tarde, hoje eu, conhecido como eu mesmo, eu mandei pra mim mesmo, Hehehe, você não sabia que eu posso mandar não? Eu mando pra mim mesmo, pra eu, olá, eu, é porque tá sem foto bebendo desse ser aborrecido, desse ser aborrecido, falar não sei o que, não sei o que, rapaz, vamos lá, como eu estava dizendo, olá queridos telespectadores, boa tarde, hoje abram a exceção, enviam uma mensagem para felicitar o pastor Cláudio Simplício, sua esposa Érica e suas filhas, todos eles amam o balan geral, eu, em nome de toda a minha equipe, agradeço pelo carinho e apoio de todos vocês, um super abraço, minha gratidão a todos vocês, aqui está o aniversariante da semana, viu, Lamonia, 54 anos, me convida pra tudo, menos pra festa, diz que teve churrasco, ah, o tamanho do bolo, o bolo do tamanho da mesa, depois teve jantar, mas é o amigão, é o amigão, é, Claudinho, passou Cláudio Simplício, beijo pra você, um beijo pra cantora Érica, essa tem que trazer ela pra cantar no BG, ela é fera, e um beijo pras meninas que são minhas fãs, próxima, boa tarde, Nico, aí ó, o estúdio ficou lindo, mais lindo ainda quando mostra essa foto, parabéns, para o amor da minha vida, Claudio Simplício, Nico, parabéns pelo cenário novo, na mesma hora que eu homenageei, ela vem e, puf, homenageia também, ele tem moral, ele tem moral, próxima, boa tarde, Nico, o novo estúdio ficou top, parabéns, manda um abraço pra minha irmã, ah, como é que ficou o abraço aqui no novo estúdio? estúdio aí, hã? Aqui, rapaz, viu? É, cheirosinho, manda um abraço pra minha irmã, lá em Virgolândia, Geralda, ela é mãe do Hugo Pedro, Hugo Pedro, lembra do Hugo Pedro, trabalhou com a gente aqui, pô? Trabalhou o Guinho, cadê o Guinho, tá pros Estados Unidos? Diz que ele tinha ido pros Estados Unidos, manda um beijo pra, tá nos Estados Unidos, não tá, Bebiano? Ah, ficou, ficou rico, como é, qual o sintoma? Todo mundo vai pros Estados Unidos, alguns ficam ricos, outros não, qual o sintoma que seu amigo foi pros Estados Unidos e ficou rico? Ele deixa de falar contigo, esse ficou rico, o que te chamou, você pode saber que tá sem dinheiro, é, é mãe do Hugo Pedro, um beijo pra ela, viu, Flávia? Um beijo pra dona Geralda, ó, que homem, mostra pro Hugo essa foto, como eu tô bonito, feliz Natal já, Lamoni? Hã? Você tá doido? Boa tarde, Nico, minha mãe está sempre assistindo vocês, ela é fã demais, mande um abraço pra ela, ela está esperando aqui, a dona Maria e a neta Liz, abraço, Lorena Ferraz, dona Maria, tá esperando aqui, onde, hein, Lamonene? Falou onde não, lá? Ah, na casa dela, dona Maria, beijo pra senhora, primeiro beijo que eu mando, tá, no estúdio novo, né? Hã? Ah, primeiro beijo que eu mando, eu já fiz um monte de coisa aqui, primeira vez já, é, Bebiano, próxima, próxima, é isso mesmo, Boa tarde, Nico, eu e minha tia Aurita, estamos assistindo ao seu programa daqui de Salvador Ei? Não é onde tem, perto, é o mercado, é, tem um nome, hã? Mercado Modelo? É nessa região, hein? Nunca fui na Bahia lá, você acredita? Salvador, Levador Lacerda? É, você conhece, hein, Nike? Nunca fui lá, cara Liliane Teixeira, foi daqui que você trouxe o peixe? Não, esse homem trouxe o peixe de moto? Ah, aqui você é mentiroso demais, Marinho Liliane Teixeira de Teoflatã, desculpa, quando eu assustei, aqui no estúdio novo, pode chamar o Zô de mentiroso Liliane Marques, ô Liliane, nunca fui nesse lugar, aí no Salvador, novo som de Salvador, novo som de Salvador Boa tarde, Nico, tudo bem com vocês? Nós estamos ótimos É, ué, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês Sou a Silvana, é, vivo na cidade da Maia, Portugal Ela vive lá? Aqui, ela falou, vivo na cidade de Maia, Portugal Sou assistindo ao BG e com muita saudade de todos da minha família que moram em Governador Valadares Todos vocês são nota mil Ô Silvana, eu tenho um amigo aí, é, como é que é o nome lá? É Sintra? Olha, o Joeto, você deve ver uma passagem pra eu ir pra lá A mamãe dele, Dona Terezinha, é, mamãe, a senhora me chama de filhão aí, ele me chama de brother, de irmão Cadê a passagem pra eu ir lá na Maria? Diz que lá tem muito, aquele peixe que o jarão gosta de comprar Não, bacalhau não, outro Salmão Jarão só come aquilo É, traíra tem aqui Traíra tem aqui, tem em todo lugar Boa tarde, Nico, o estúdio está lindo E você também está lindo, ó Primeira girada do estúdio É, você também está lindo, com todo respeito Pois sei que é casado Parabéns, Heloísa de Alpercata Com todo respeito, ainda falou aí, Lamonier Pra não dar B.O., né? A fase com todo respeito é pra não dar B.O. Ah, muito bom Estou esperando a sua mensagem, viu? DDD 33 99 111 14 43 Manda sua mensagem Pode falar sobre o estúdio, só porque você quiser, né? Isso é muito bom Tchau, tchau Tchau, tchau